E aí pessoal, beleza? Eu tô trazendo pra vocês mais vídeos E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês a continuação da nossa série Survival A empresa Survival E galera, meu amigo vai entrar assim na série Pode ver que o nome do principal da série Tudo bem? Desculpa o barulho lá fora E galera Tá em certo aí Aí a gente recomeça tudo de novo E o meu amigo ele vai E gravar tudo E tal, ele vai começar a gravar também a série Eu não teria bem a votar Então Então eu vou fazer tudo que eu vou fazer Os outros outros Pegar árvores, essas coisas Dei uma conquista pra te colocar do árvore A gente tá me ensinando aqui A gente tá pegando a madeira E a gente tá pegando a madeira E a gente tá pegando a madeira Até lá já Eu vou pegar madeira Essas coisas que a gente pega na minha vida Assim Episódio E a minha missão da série É matar o entretanto Desculpa Eu vou conversar lá fora E o povo é escandaloso Desculpa Então Vou continuar aqui Pegar madeira E eu não comecei a gravar coisa Porque a gente não tem como começar a gravar junto Beleza Mas a gente vai tá gravando se vocês quiserem Deixa o canal dele aí na descrição Meu irmão também vai tá gravando Beleza Eu não sei se ele vai começar hoje Mas a gente também vai tá gravando Pra quem quer saber tudo bem Então Desculpa Então desculpa Eu não vou estar gritando lá fora Viu? Vamos lá Eu vou construir minha casinha já agora Coisa básica pra montar já Veja Veja Olha Veja Veja Já meia duas compras E a missão vai descansar os outros Vamos lá Veja 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 o o o o o o o e aí é o 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